A mulher do Paraíba, Paraná, teve dois paraibinhas, Paraná, um tinha cabeça grande, Paraná, outro nem cabeça tinha, Paraná, Paraná, Paraná uê, Paraná uê, Paraná uê, Paraná, Bahia que tem dendê, tem dendê, tem dendê, tem dendê, Paz, que Bahia é essa, hein? Saudade da minha Bahia. Eu não iria fazer este vídeo, mas como eu não vi de Cuiaba pra brincar, A minha intenção, confesso, era apenas deixar as pessoas primeiro absorverem o dossiê brandão, mas já que estão me chamando para treta, Quem sou eu para rejeitar, né? Tô percebendo uma movimentação bem intensa nos bastidores do Youtube, a fim de derrubarem nosso vídeo. O que seria uma censura, uma censura gospel. Entretanto, eu não infringi nenhuma das normas, nem do Youtube, nem da legislação brasileira. Apresento principalmente os fatos conforme o resultado da nossa pesquisa, das nossas investigações, mediante a inúmeras denúncias já recebidas sobre o nosso personagem. Os nossos personagens, né? Que toda a cúpula, infelizmente, é do mesmo jeito. Por isso, não adianta apenas denunciar o cabeça, uma vez que o cabeça é o presidente. Os outros não vão se manifestar porque são, assim tive sabendo, iguais a ele. Tanto que ele não pode repreendê-los, não tem moral para isso. Eles sabem que todos ali próximo a ele são farinha do mesmo saco. A irmã do Josué entrou em contato comigo, dizendo que eu estraguei a sua vida. E os casamentos quais ela estragou? Tantos dela, quanto os das esposas, dos maridos. E a vida das jovens que ela levou para o Josué? É muita hipocrisia. Nem sou eu que estou acusando o cara. Desde o início eu disse, eu não conheço o Josué Brandão. Só conheço da internet e das fitas cassetes na época. Mas eu não moro em Feira de Santana. Eu não tenho nada a ver com a vida ali daquela igreja. Eu recebi denúncias, fui investigar e encontrei um dinossauro enterrado. Sendo assim, eu legendei agora o vídeo que tanto reclamaram de não haver legendas. Eles têm três tempos que é feito, que é feito, que é feito, que tem pétalha, que é feito. Tem pelezune, que o povo morre, que o povo morre, que tem uns adepornos da toca. E a Carla se deu um pouco enviada nos tuos. Sabe, ela chegava lá na carro de Josué meia-noite, meia-noite, e teve mulher lá no meu carro, que era um dia mesmo. E ela, com toda a classe do mundo, fica sentada assim, ela dizia, Carla, segura. E a menina teve que se esconder, escondendo o bar de Andoé, de onde veio. Tia, tia, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu digo, ajudar a cruz. E eu vou pra ela pular, pra ela pular o muro pra Carla não ver. Pular o muro pra onde? Que a garra de Paulo. Eu vou ligar pra Paulo e Paulo recebe ela. Eu vou ligar pra Paulo e Paulo recebe ela do outro lado do muro. Ela tava se maquiando, acho que ela falou, tem um tempo de usar, né? Ela entrou, foi se maquiar no banheiro de Andoé. E eu ficava com o Johnny e Andoé ia chegar de Nova Fátima. E ela veio da faculdade e ficou lá esperando o Andoé chegar. Aí, por coincidência, foi meia-noite, Carla bateu lá. Aí, quando Carla bateu, se não me cazinha, a porta já tava pendida. Aí, Deus te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe. Eu te abençoe, eu te abençoe. Eu te abençoe, eu te abençoe. E agora pra sair, eu te abençoe, eu não posso fazer nada. Aí, vim pra sala, pra enrolar a Carla. Não, Carla, ele vai demorar. Só que ele não sabia que o boiônia tava esperando ele também. Ele não sabia. Aí, Carla, não eu vou esperar o dobro, porque eu acabei de falar com o João agora. E tá aqui, tá achadando. Aí, entrei pra falar com ele. E agora? Aí, eu me cunho pra Paula aí. E a Paula, eu peguei ela do outro lado do muro. E aí, Carla falou, olha ali. Diga ela, quem tá de rato aqui é ela. E foi o caso. Diga ela, que eu não sei que ela tá aqui. Um detalhe que talvez você não tenha percebido, é que a Brandona, a irmã do Brandão, tem apenas 30 anos. Por volta de 30 anos. E a mulher, que se refere a ela, segundo as próprias palavras dela, refere-se a ela chamando-a de tia. Tia, tia, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu te vou ajudar agora. Então, uma mulher de 25 anos não chamaria uma mulher por volta dos 30 de tia. Eu acredito que nem mesmo uma mulher de 20 iria se referir a outra mulher de 25 ou 30 de tia. Quantos anos tinha essa menina na casa de Josué Brandão, à meia-noite, que ela levou para ficar com o mesmo? A pergunta que fica, qual era a idade dessa menina, que a chamava de tia? Para! Outro ponto muito interessante é que eu ando percebendo que o tal pastor Miguel Rodrigues, casado com a Ruth, irmã de Brandão, está muito furioso com o vídeo, né? Está tão furioso. Eu acho que a sua preocupação deveria responder as acusações na justiça que lhe foram imputadas no Brasil. E você saiu antes de concluir o inquérito. E assim que começou as investigações mais profundas, possivelmente para colocá-lo atrás das grades, por conta do que vinha fazendo com a enteada, Miguel Rodrigues desapareceu do Brasil. O que nos faz entender que o inquérito continua aberto. Não foi concluído. Ah, sim. Então vamos lá. O que nos faz entender que o ato foi confirmado e atualmente persiste. As vítimas foram atrás da sua tia Tamara, que pediu ajuda, porém nada é feito. Amanheci e omitem toda a situação. Ressalto-se que Miguel passou da Igreja Sem Doer de Deus, Cristianismo, sem fronteiras, e que Miguel Doer de Deus é líder, dono da congregação. E não permite que os envolvidos da igreja, para não citar o nome da igreja, além disso, Miguel Doer tem grande influência na cidade, principalmente por ser na escola, e tem influência no meio político. Já foi envolvido em outros casos, lá de nada sexual, mas todos foram abaixados. O feito, assim, que as vítimas possam não ser alguma ameaça pela posição do cidadão envolvido, e isso é oprimido e repressivo. É, maluco, a coisa é pior do que a gente imagina, né? Hoje ele vive na América, e junto da mulher lidera o Ministério de Família. Paraná! Nesse post, a mãe da menina, da menina abusada, uma das duas, porque foram mais de uma, faz uma homenagem ao marido por ser um grande pai. É como dizem, por mais que choque, é como dizem os psiquiatras forense, os criminólogos, os delegados, advogados, promotores. Por mais que choque, na maioria dos casos envolvendo pedofilia, a mãe não só sabe como é cúmplice. Interessante, né? Não estou dizendo que ela é cúmplice aqui, nesse caso. Mas ela não só sabia como ainda continua com o marido. Rapaz, e o pior, que igreja é essa, cara? Agora eu posso manifestar a minha opinião livremente. Eu quero providências desse Ministério, hein? Eu quero providências. É necessário que eles se manifestem. Que negócio é esse de colocar um cara cuja vida vocês não procuraram saber quem é à frente de famílias? Um cara que responde, ou deveria estar respondendo, a um inquérito de pedofilia no Brasil. E saiu antes do mesmo ser concluído. Quem são vocês? Que Ministério é esse? Qual é o interesse em colocar um cara desse à frente do Ministério, de um cargo tão importante quanto o cargo das famílias? É inacreditável vermos isso. Que igreja é essa? Alguém precisa fazer este vídeo chegar à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Outro ponto que certamente embrulha o estômago de qualquer um é ouvir no relato da irmã do Josué que o mesmo sabia dos abusos praticados pelo seu cunhado. Embora ambas sejam de madeira, entre a placa e a cruz, esses camaradas não hesitam em ficar com a primeira. A placa é sempre a protegida. Até mesmo entre a cruz e a placa, eles escolhem a placa. Tanto faz a vítima. Tanto faz realmente viver o Evangelho de Cristo e defender a vítima, ainda que custe tudo. Até o nome da igreja. Até a própria estrutura do templo. Mesmo seu salário. Mesmo ali a sua posição social. Defender a vítima. Uma criança que, segundo os autos do processo, hoje é oprimida e depressiva por conta desse episódio em sua vida. Mas essas pessoas, em vez de investirem realmente ali naquilo que precisa ser feito não têm fé para acreditar que Deus as honrará. Por isso vivem compartilhando mentiras em cima dos púlpitos. É a história do aviãozinho que todo mundo sabe que é mentira. Inclusive tem um trecho um pouco embolado onde a própria irmã diz que essa história é falsa. É a história que ele roubou do livro. A história, quando ele é cercado em São Paulo ele rouba a história do David Walkerson no filme Entre a Cruz e a Espada. Ele pega o mesmo episódio que o David viveu de fato com uma gangue americana. Ele usa até mesmo o nome da gangue. A gangue dos ratos. Então são pessoas mentirosas. São pessoas enganadoras. São lobos em pele de cordeiro. Quando é que vocês vão entender isso? E eu vou te falar aqui, cara. Por muito menos você e eu já sofremos represárias dentro desse sistema maldito, chamado religioso. Maldito! Pode haver conversão lá? Pode haver. Assim como pode haver num cabaré. Mas tal qual no cabaré o Espírito Santo, caso haja conversão genuína, não permite que a pessoa lá se mantenha. Ele arranca a pessoa de um lugar desse. Porque eu não vejo possibilidade alguma de alguém crescer, frutificar ou se quer ter para onde ir na vida. Receber direção, inspiração de Deus para saber o que fazer da vida num local como esse. A sua filha, a sua vida, corre perigo. Como de fato aconteceu com essa atual pessoa que ele teve um filho e que, segundo as investigações, não posso provar, mas segundo dizem, na cidade, ele ainda tem algo com ela. Que é a filha do Diácono. Diácono este que o defendia. Chegavam a dizer que poderia até morrer pelo Josué. E hoje está acamado devido ao choque de realidade que tomou. Vendo a filha casada. Isso mesmo, a filha do Diácono, casada. Largou o marido. O marido este aí, este que está com esse sapato extremamente estiloso para ficar com o Josué. Algo que foi um escândalo para a igreja, um escândalo para a cidade. E provavelmente o pai sentiu que não criou uma filha para isso. Escandalizar. Poxa, ensinou tudo, fez tudo direitinho. O que aconteceu de errado? Ele está pouco se importando. E por muito menos você e eu já sofremos represário. Eu não vejo razões, motivos para alguém permanecer em um lugar como esse. A não ser para mover um impeachment. Porque esse cara está totalmente incapaz de exercer qualquer tipo de função eclesiástica. Que dirá liderar o ministério dentro da igreja. Paraná. Eu estarei lendo agora algumas mensagens que foram deixadas no vídeo anterior, confirmando aquilo que estávamos dizendo no vídeo. Presta atenção. Aí uma jovem chamada Viviane diz, Moro em Feira de Santana, cheguei a ir na igreja dele umas três vezes. O povo da igreja idolatra a ele. Quando ele engravidou a moça do ministério de louvor, metade dos membros saíram. Outros ficaram achando que era o primeiro deslize dele. A irmã também traiu o marido. Eu sou de Feira de Santana e posso lhe dizer que há muito tempo escuto sobre isso aqui. Olha, então a Bíblia fala que o testemunho de dois é verdadeiro. E aí, lenda viva? Você vai discordar da própria palavra que você tanto diz ter ministrado? Lenda viva. Olha como é que o cara é chamado. E aqui um perfil fake, certamente, me ameaçando, né? De tanto esse fofoqueiro fazer esses vídeos, ainda vai virar notícia com a própria vida. Minha resposta é simples e direta, né? Manda vim. Só toma cuidado pra você também não virar manchete. Tá achando que nós estamos de bobeira aqui. Apolojeta comenta, Feira de Santana na Bahia sempre soube disso. Mas ele ameaça todo mundo de processo. Como não se tem provas, todo mundo se cala. Teve um obreiro que foi falar e ele ameaçou de processo. Josué Brandão é capacho de Satanás. Um desgraçado. Mais pesado, hein? Aqui no vídeo do nosso amigo Zion, inclusive se você não é inscrito no canal do Zion, te aconselho a se inscrever. É um baita canal. No vídeo sobre o Josué Brandão, teve muitas denúncias também de pessoas que o conhecem dizendo que ele é doente, ele precisa de tratamento, cara. Aqui a Célia diz, esse aí não tem nada de convertido. Só leva à destruição onde passa. Um falso profeta. Ao menos o povo já começou a se manifestar, né? Realmente indo lá nos vídeos dele, cobrando posicionamento. Mas ele não vai fazer não. Ele sabe que as pessoas quais ele lidera são pessoas manipuladas. A Ivete comenta, tão desonesto, que depois de trair muito a esposa, quando ela arranjou um homem de verdade, ele a jogou no mar da difamação. É tudo verdade. Esse cara é uma farsa. A filha do diácono que ele engravidou era casada. E ele mesmo celebrou o casamento. Meu Deus, cara, que isso? Destruiu o casamento dela. O marido era músico na igreja. Saiu de lá e ela engravidou bem na época que ele ficou doente. É só procurar as mensagens e a igreja orando pelo pastor doente. Foi o castigo dele. Porque não tem como esconder. A criança tem a mesma idade da filha dele com a atual mulher. Que também largou o marido pra casar com ele. Que que é isso, gente? Que lugar é esse, cara? Todo mundo sabe em Feira de Santana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse cara é o Arthur Aguiar da Bahia. Não estamos falando de alguém que errou. Alguém que deslizou. Estamos falando de alguém que usava toda a sua oratória, a sua postura, como um personagem cruel. Um Drácula do meio evangélico. Não cristão. Porque cristão, cara, isso nunca foi. Nem adianta você, sua foca fanha, vir aqui defender um lixo desse. Esse cara é um Drácula do Evangelho. Um Drácula gospel. Sempre à procura de alguém pra destruir. Pra sugar as forças vitais. E eu que pensei que a Bíblia Belhudo foi um escândalo, hein? A Bíblia Belhudo perto de um cara desse é fichinha, cara. A Bíblia Belhudo pelo menos não esconde quem é. Não gosta das pessoas, não gosta mesmo. Ah, posso tirar uma foto com você? E aí o cara vai, igual um mané, a foca fanha. E tira a foto com o cara. O cara tá assim, ó. Mas pelo menos o cara não esconde. Tá nem aí pra navarar. Põe botox. Põe silicone. Põe... Faz um monte de coisa. Não tá nem aí. Tem quem pague. Tem trouxa que dá dinheiro mesmo. Então, tá certo. Tá certo ele, o Edir Macedo. Então, a foca fanha tá aí pra ser enganada, pra ser adestrada. Tem que enganar mesmo. Trouxa tem que ser enganado. Eu não quero que essas pessoas saiam da Assembleia. Eu quero que elas morram lá. Dando dinheiro, votando, sendo... Tendo voto de cabresto, sendo ovelha de curral eleitoral. Que vocês morram lá dentro. Que nunca descobram. Quão maravilhoso é a liberdade em Cristo Jesus. Vocês nasceram para serem manipulados. Vocês são focas fanhas. São vocês que alimentam esses Dráculas. E que lá vocês permaneçam a vida toda, cara. Não é pra sair, não. Não é pra vir aqui no canal me xingar. Meu canal tá aberto oferecendo um espírito crítico a quem ainda tem cérebro. A quem ainda tem uma gota de sangue na veia. Não é pra você, não. Você já tá morto. A Bíblia fala, deixa os mortos enterrarem os mortos. Que lá vocês permaneçam o resto da vida. Alimentando a vida desses caras. Fica lá, consumindo gideões. Vocês estão certíssimos. Apodreçam nessa vida. É inacreditável ver um sujeito desse pregando ainda em um púlpito. É inacreditável ainda ver pessoas lá dentro, sentadas. À espera que ele mude. Ele vai mudar. A espera é que ele mude. O homem desse nunca vai mudar na vida. Porque ele nunca se converteu. Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que você curta, compartilhe, se inscreve no canal. E eu preciso dar um recado aqui. Dois recados, na verdade. O primeiro relacionado aqui à questão financeira. Que muita gente tá dizendo. Olha, Paulo, deixa o link aí pra gente poder te ajudar. A gente gosta do seu trabalho. Quer apoiar o seu trabalho. O ato de abrir mão de algo e abençoar. Eu faço isso, tá? Quero dizer, de antemão. Que eu faço isso. Não é muito o que eu tenho. Mas com o pouco que tenho. Sempre procuro ajudar alguém próximo de mim. Porque eu sei que é isso. Essa sensação é que vai atrair a abundância. Qual eu anseio um dia viver. Então, se você quer abençoar o nosso trabalho. Vou deixar os links aí na descrição. Você que tá sempre perguntando, tá? Você que ajudou em outro momento. E quer continuar ajudando. Então, tá aí o link. Estamos abertos. Afinal de contas, esse canal só existe por conta do trabalho. Da fé e da credibilidade que ele vem ganhando com vocês. Sem vocês. Que trazem informações. Que curtem. Que compartilham. E que até mesmo investem financeiramente. Esse canal jamais chegaria aonde ele tem chegado. Você vê que a qualidade do som mudou. A qualidade da imagem mudou. E muita coisa vai mudar. Graças a Deus em primeiro lugar. E a todos vocês que nos ajudam. Curta, compartilha. E a paz por espada.